galera nesse vídeo eu trago para vocês a mais nova atualização aí do WhatsApp e o WhatsApp incrível com diversas funcionalidades funções incríveis e vou te mostrar nesse vídeo como é que faz para você baixar e instalar aí no seu smartphone Android essa última atualização aí do WhatsApp e trouxe diversas funcionalidades aí vou te mostrar também algumas funções aqui que chegou nessa nova atualização do WhatsApp e se você não for inscrito se inscreve aqui embaixo não esqueça de deixar o like e também não esqueça de ativar o sininho das notificações que assim que sair atualização eu vou estar trazendo um vídeo novo aqui no canal e você será notificado então vambora para o vídeo aí E aí então vamos lá pessoal para a gente tá baixando e instalando a última atualização aí do e o WhatsApp eu deixei embaixo na descrição os dois links para você tá fazendo o download tem o primário e o secundário tá ele o que que é primário que que é secundário o primário você instala ele caso você não tenha nenhum outro WhatsApp seu celular tá mas mesmo assim você tem que desinstalar qualquer outro WhatsApp para você tá utilizando o WhatsApp primário já o secundário do WhatsApp ou você não precisa de instalar nenhum outro WhatsApp tá se você tiver até utilizando o WhatsApp Oi você pode instalar por cima para tá atualizando eu sempre recomendo utilizar a versão secundária que é a forma mais instável mas na verdade todos os dois são tudo igual aí tá o que muda é só isso aí vou clicar aqui em cima do link do secundário vou estar instalando aqui junto com vocês no meu caso aqui o meu já vai aparecer direto para tá fazendo download mas o seu você pode vai aparecer um botãozinho azul você vai clicar nele para tá fazendo o download aí beleza como eu já tinha feito download vou fazer aqui novamente para estar mostrando para vocês vou clicar aqui em detalhes aqui ó para mim ver o o andamento download tá baixando aqui pronto terminou de baixar o apk aí vou clicar aqui em cima dele para estar fazendo a instalação clico aqui para instalar eu não vou clicar aqui em abrir vou clicar aqui ó para concluir eu vou sair daqui agora a gente já vai aqui ó no em configurações antes de abrir ele né vou vir aqui em configurações vem aqui e procura que aplicativos ou apps no meu caso é clicar aplicativos e vou procurar aqui pelo e o whatsapp tá carregando porque tem muito aplicativo aqui nesse celular vou arrastar aqui para baixo aqui vou procurar aqui o whatsapp pronto encontrei aqui ele é o último vou clicar aqui ó em cima do whatsapp vou clicar aqui em permissões tá eu vou dar permissão para algumas coisas aqui na verdade aí tudo isso aqui ó vou permitir arquivos de mídia vem aqui em permitir vou voltar vou clicar aqui em câmera vou permitir vou dar permissão para tudo isso aqui ó contatos pronto eu já dei permissão aqui agora eu vou voltar aqui vou arrastar aqui para baixo vem aqui ó instalar pps desconhecidos vou clicar aqui em cima vou permitir aqui desta fonte ativou a chavinha vou sair daqui agora a gente vai lá no e o whatsapp vou clicar aqui em cima dele aqui o idioma já tá selecionado vou clicar aqui para avançar vou clicar aqui eu concordar e continuar vou adicionar meu número tá eu vou pular essa parte e já volto para te mostrar como foi que ficou essa última atualização aí do e o whatsapp também vou te mostrar algumas funcionalidades dessa última atualização aí pronto já finalizou as configurações final e esse aqui é a última atualização aí do e o whatsapp caso você tenha assistido esse vídeo em outro dia sempre vai estar atualizado se chegou outra atualização o link embaixo vai estar sempre atualizado beleza vou clicar aqui em ok e esse aqui é a interface do whatsapp eu vou clicar aqui ó nos três pontinhos vou te mostrar algumas funcionalidades que esse whatsapp eu tenho vou clicar aqui ó e o mods vou clicar aqui venho aqui em privacidade e segurança tem por exemplo aqui o congelar o visto por último você pode habilitar tem ocultar status visto né antes de deletar status antes de deletar mensagens enviar o stick azul após a resposta tem mais opções aqui aqui eu vou voltar aqui venho aqui em temas para mim tá escolhendo os temas vou clicar aqui ó baixar temas tá carregando aí você vai escolher o tema aqui é o que você preferir você visualiza o tema que você quer aí eu gostei desse tema vou voltar e é só clicar aqui para estar instalando é automaticamente já vai instalar o tema aí beleza eu vou voltar aqui vem aqui configurações e backup de dados vou vir aqui em configurações e tem mais opções para você está habilitando aqui tá tem essa última opção que eu compreendo eu gosto de utilizar eu arrasto esse curso no máximo aqui e aqui eu consigo enviar foto e vídeo sem perder a qualidade beleza e como sempre tá galera não é sempre bom você tá utilizando todos os recursos de uma vez só para evitar ser banido beleza até passar essa onda de banimento aí e esse aqui é o WhatsApp eu espero que você tenha gostado dessa última atualização e desse vídeo se gostou deixa o like aí para fortalecer o canal se não for inscrito se inscreve aqui embaixo não esqueça de ativar o seu sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal valeu e até o e até o próximo vídeo aí